Olá, eu sou Melissa Lorange e esse vai ser um vídeo diferente de todos os outros que eu fiz porque essa semana também foi diferente de todas as outras que eu vivi. Na última quarta-feira, a vereadora Marielle Franco, em quem eu votei e em quem eu fiz propaganda para toda a minha família votar, foi executada a tiros no centro do Rio depois de sair de um evento de mulheres negras. A polícia já trabalha com hipótese de extermínio, a gente que é da militância já tem quase certeza de que foi um extermínio e eu estou fazendo esse vídeo para duas coisas, ao mesmo tempo informar as pessoas que talvez não sejam do Rio e que queiram entender o que está acontecendo, mas mais do que isso, dá sentido porque eu estou sentindo, porque eu acho que só quando eu for falando que as coisas vão se encaixando. Então, mil desculpas, esse vídeo não tem roteiro e eu vou falando conforme o fluxo de consciência me permitir. Eu queria começar explicando quem é Marielle Franco, para vocês entenderem. Ela trabalhou com o Marcelo Freixo por 10 anos, como assessora dele para assuntos de direitos humanos, então ela recebia todos os casos de abuso de direitos humanos, inclusive da morte de policiais, para auxiliar a família dos policiais a receber o que eles precisam a ter auxílio jurídico, a ter auxílio psicológico. E eu fui num pré-encontro de lançamento do Freixo como prefeito e ele estava com ela, porque a Marielle apresentou a Marielle para a gente, falou, essa é a minha companheira de luta de muito tempo e eu queria que vocês dessem força para ela se lançar a vereadora, que ela está um pouco insegura, acha que não vai dar conta. E conforme a gente foi ouvindo ela falar, não tinha nenhuma dúvida de que ela tinha que se lançar a vereadora, que a gente precisava dela na vida pública, porque quem é Marielle? Marielle é uma mulher negra, bissexual, da favela, mãe, militante de direitos humanos, que fez vestibular social, passou para sociologia e fez especialização em segurança pública, em administração pública, desculpa, e ela é tudo aquilo que a burguesia fake engajada quer do pobre, que o pobre seja muito meritocraticamente bem sucedido com o seu esforço próprio. Então, de fato, ela foi muito bem sucedida com o esforço próprio dela, estudou bastante, se graduou, se pós-graduou, se lançou na vida pública e foi morta. Porque esse sonho burguês não se sustenta e os próprios burgueses que dizem que precisa que todo mundo estude meritocraticamente são aqueles que comemoraram a morte da Marielle porque ela defende os direitos humanos. E esse extermínio não é um extermínio qualquer, ele é um extermínio específico para a favela. Ele é um recado para a favela. Se você ousar fazer parte do mundo dos homens do asfalto com poder, é isso que acontece com você. Todos nós sentimos muito essa morte, mas as pessoas que trabalham ativamente na favela sentiram muito mais. Porque não tiveram a decência de disfarçar o extermínio. Essa morte não é só uma morte, não é só um assassinato, ele é um recado. E o que está por vir, tem um recado principalmente para aqueles que estão na favela, para as pessoas que estão mais marginalizadas na sociedade, de como que esse Estado vai tratar elas. Eu não era muito amiga da Marielle, mas a gente sempre trocava mensagens depois desse encontro. Às vezes eu mandava um vídeo para ela, ela comentava, a gente trocava conversas no Instagram. E a última vez que eu vi a Marielle foi no pré-carnaval, onde ela estava distribuindo leques, panfletos, escrito não é não, contra o assédio feminino no carnaval. Porque é esse tipo de pessoa pública que a Marielle é. Ela vai na rua entregar-o. No carnaval, num domingo, leques para lembrar as pessoas o óbvio, de que quando uma mulher diz não, é para você não abusar do corpo dela. E aí a gente se abraçou, e eu falei, nossa, que saudade, que bom te ver aqui. Aí ela também, estou aqui curtindo. Falei, então vai lá, vai completar ela. Tá, depois a gente conversa. E aí eu fiquei pensando depois, ah, será que eu chamo a Marielle para um chá de melissa? Será que ela topa? Vem aqui para a gente conversar um pouco sobre política. É uma coisa que eu quero fazer mais agora no blog, em 2018, ano eleitoral. E eu não vou mais ter essa oportunidade. Porque mataram a Marielle. E não mataram só a Marielle. Mataram um monte de coisa junto com a Marielle. Para começar, mataram muito a minha esperança. Porque mal ou bem, a gente que pode não ter a plataforma política que a Marielle tem, a gente também milita por direitos humanos. A minha aula hoje, na prefeitura de Magé, onde eu dou aula, foi com o título Como não ser um ignorante e entender o que são direitos humanos. As discussões que eu faço no YouTube, embora elas sejam muito pequenas, porque não são muitos inscritos, elas são em busca do mesmo mundo que a Marielle lutava. Então você vê esse sonho que é personificado nessa pessoa, que me representa muito mais que em identidades, ser ceifado, é horrível. É mais que uma sensação de impotência, é uma sensação de medo. E eu fiquei pensando muito em o que morreu com a Marielle. Morreu a minha esperança, mas também morreu a minha inércia. porque na quinta-feira eu fui no ato pela Marielle contra a violência, um ato de repúdio à morte dela e do Anderson, seu motorista, que estava tão cheio e tão triste e ao mesmo tempo tão revoltante que as pessoas elas se abraçavam e elas diziam umas para as outras como é que você está e não tinha palavra que desse conta de como é que a gente está. A gente abraçava uns aos outros meio que para se confortar, mas ao mesmo tempo para segurar o peso dessa tragédia em cima da gente e ao mesmo tempo que a gente se abraçava a gente se perguntava e agora? O que vai ser da gente? O que o futuro guarda para a gente? O que a gente pode fazer? Eles mataram a Marielle provavelmente porque achavam que estavam matando uma neguinha abusada qualquer na mente das pessoas que dispararam esses tiros. Mas não era uma pessoa qualquer, não era qualquer pessoa e não é qualquer reação que você vai ter. Eu não sei para onde esse vídeo vai, mas eu queria dizer que nos últimos dois dias eu pensei bastante em o que fazer agora. O que eu posso fazer? O que acontece comigo? O que eu faço com esse medo? O que eu faço com essa indignação? O que eu faço com essa raiva? E depois de eu ir na passeata e escutar todo mundo falando Marielle presente, Marielle presente. Desculpa. Depois das pessoas falarem Marielle presente, eu só tenho uma coisa que eu posso dizer que é daqui em diante em todos os meus vídeos, em todas as minhas aulas, em todos os meus textos, em todas as minhas palestras, toda vez que eu abri a boca para discutir com qualquer fascista, toda vez que eu digitar qualquer coisa, toda vez que eu precisar me botar no mundo, a Marielle vai estar presente comigo. Eu não sei o que o destino e o que o futuro guarda para a gente. eu não posso cobrar as pessoas atitudes porque, sinceramente, eu não sei se todo mundo tem condições no momento de tomar qualquer atitude. Mas eu queria pedir a todos os inscritos que parassem nesse minuto, processassem esse fato, processassem que estão matando os nossos e a gente começasse a pelo menos pensar o que a gente quer guardar para esse futuro. E como a Marielle vai estar presente na minha vida para sempre. Eu não sei se era só isso que eu queria dizer, mas eu vou terminar esse vídeo por aqui. muito obrigado a todo mundo que acompanhou esse desabafo. Foi muito importante para mim. Obrigado.